Anitta leva uma sapatada enquanto fazia um show em Fortaleza. Como é que foi isso? Sapatada de quem? Então, ela parou de cantar na hora e deu o maior sabão no fã que jogou um tênis. Imagina, você tá lá cantando e de repente voa um tênis. Dá uma olhada, vamos ver a Anitta falando. Sem cair na do convidado, então, meu amor, na minha cabeça resolve aqui o respiro. Sem cair na do convidado que veio aqui. Eu não sei se você vai voltar descalço, não pode o que é, né? Jogou aqui no palco, meu amor. Sabe só o ódio aqui de poder ter caído na minha cabeça, ok? Vocês viram? Ela se cai, né? Porque assim, deve ter passado raspando assim pela cabeça dela. Ela tá de mulher maravilha. Ela ficou no ar. O Lombardi só tava olhando a roupa da Lina, ele não viu atenção numa palavra que ela falou. A roupa não, né? Tá de mulher maravilha. Ela tá fazendo os ensaios dela de carnaval, gente. Tá voando baixo, é? Olha só. É mesmo, né? Olha lá, mulher maravilha. Impressante. É. Tá reclamando da sapatada? Quase levou uma sapatada. Mas o pessoal não tem que ficar jogando sapato, tênis na cabeça do artista que tá no palco? Mas claro que não, tá errado. Gente, que gente louca. De repente, às vezes, a forma como... Imagina, pega no olho. Pega no rosto dela? Pega no rosto dela, imagina. É um absurdo. Ai, gente. O Lombardi, quando ele faz show, ele também já perde. Você já fez show assim? Ah, eu dou sapatada. Sério, rapaz. Ele pede. Não me joguem nada aqui. Tomate, nada. Nada, nem tô nem cebola. Não joga aqui, ele fica bravo. E depois no final aqui do... E nem calcinha também, ele não joga. Epa! Ó, agora aqui no final, gente, o Lombardi vai deixar contatos pra shows. Você nunca pediu mesmo? Sério? Espere um pouco, um pouquinho, uma... É isso aí. É que você canta... É engraçado que o Lombardi tem uma voz bonita falando, mas cantando, não tem noções, né? É verdade. É que eu nunca percebi assim o Lombardi cantando. Oi, desafinadaço. Ó, esses dias, de verdade, eu sempre falo, não é brincadeira, é verdade esse bilhete. Eu tava cantando no chuveiro. É verdade, juro, juro, juro. Tava cantando no chuveiro, de repente bate a porta da minha esposa. Amor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê? Você tá chorando. Você acredita, cara? Porque a sua cantoria parece malamura. Mas também não era pra... Sério, ó. Tava cantando no falsete. Ah, é, pode ser o falsete da... Você vai cantar depois aqui, depois pra gente ver? Mas eu não tô conseguindo, não tô tendo voz pra falar direito. Você imagina cantando. Tá, vai.